Seu jogo é suje, dá pra perceber Você me prende, mas vão me soltar Você pensa que não machuca só porque não me vê sangrar Tem tanta gente pra me conhecer Mas se eu continuar aqui não dá Eu vou sentir a sua falta Mas se você não mudar logo eu quero me mudar Não insisto mais, melhor ouvir meus pais E quando bater a dúvida, nem pensa, só vai Eu não vou me perder, eu não vou me perder Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu não insisto mais, melhor ouvir meus pais E quando bater a dúvida, nem pensa, só vai Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu não vou me perder, só porque encontrei você Eu nãoolfou-a-me